É bom ter um pouco de reconhecimento, Pereba vencedor do ano fez os seguintes comentários É bom saber que ganhei esse prêmio de melhor jogador da Europa Sinto que recebi o reconhecimento e quero tentar voltar a ganhar quantas vezes eu puder Pois é molecada, Perebinha finalmente foi reconhecido no futebol europeu Eleito o melhor da Europa e candidatíssimo a melhor do mundo pela primeira vez E batemos aí o Kylian Mbappé que tem 95 de overall Pereba tá com 91, em terceiro lugar com 107 votos foi Lautaro Martínez O Pereba teve mais que o dobro do Mbappé que ficou com 192 Pereba marcou 448 votos E é o seguinte, no último episódio vocês ficaram ligados Além da oferta do Borussia Dortmund a gente recebeu uma outra super oferta Já já a gente vai conferir os valores do time e tudo mais Mas antes disso, Perebinha vai pro jogo da despedida A última partida aí com a camisa do Bayer Leverkusen Vai ser válida pela segunda rodada Válida pela segunda da Bundesliga contra o Stuttgart E o Pereba é claro, mano, vai tá emocionado Foram 3 anos inacreditáveis com 10 títulos conquistados Detalhe que o Pereba tava lesionado e agora mesmo ele acaba de se recuperar, mano Está 100% é o que ele garante e bora pra essa decisão, essa despedida Outro detalhe, mano, que o inscrito comentou e a gente não tinha percebido É que o Pereba com o jogo da super final da Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique Ele marcou 2 gols e atingiu 201 na carreira, mano Será que ele vai conquistar os 300, 400 até os 1.000 gols? O Perebinha com 91 de overall já tem 2 estrelas em carregador de bola Tem 10 habilidades especiais e ele segue evoluindo A expectativa até os 26 anos de idade Então fala, molecada, geração gamer na parada Com a despedida do Pereba e já viajando pra encontrar o seu novo clube Quem sabe fazendo a estreia hoje ainda Esse é o nosso mini-monstro Peço desculpas mais uma vez porque eu tô gripado, mano E minha voz não tá nada, nada, 100% Mas você que ama a série, curte de montão E achou muito insano essa passagem de 3 anos no clube alemão E acha que ele também vai se tornar ídolo no próximo time Explode o botão do like e vamos bater 1.200 pra desbloquear o próximo episódio E pra todo mundo que ama a série, assiste e ainda não é inscrita Fortalece a massa, bora rumo a 300 mil inscritos Estamos quase lá, mano Vamos pra cima, me sigam no Instagram e confiram Geração Gamer 2 Nosso canal secundário também de futebol virtual Pra fazer essa despedida a gente vai ter que jogar muito, mano Assim como foi durante toda a passagem Aí o Pereba tentou um corte, mas acabei chutando a bola de graça pro goleiro Aí o Leverkusen, bola com o Pereba Já bota pra correr lá na esquerda o nosso ponta Pereba encosta junto com ele Vem Tabela, vem Tabela papai Toma essa por cima Pode rolar na área, ele cruza na moral Bola na junção das traves E a defesa do Stuttgart afasta Perebinha já vai pronta ali pro lateral Vamos pedir essa bola Diaby tá junto Pereba dominando Vamos pra cima, vamos pra cima A ameaça ali não tem como Marcação tá insana Pereba dá o corte, traz ela Vamos arriscar de muito longe Pegou mal demais Bora que bora Pereba Já vai, já vai passando Toma essa O toque é bom Passagem do Pereba O Diaby tá ali Cruzou Boa bola, o goleiro sai socando E nem era o Diaby no lance Bola quase que não sai Toca ali na bandeira É lateral pro nosso time Não, mano É pro adversário Falta perigosa Mas a batida direta O goleirão espalma pra escanteio Primeira boa chegada do Stuttgart Desce Diaby Vai lá Diaby Toma essa cara Vamos aproveitar o espaço Ele dominou na moral Pereba tá do lado É com o Perebinha Vai mano, vai Vem, 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 vem Dá uma penteada nela O toque Pra tabela boa Pereba de primeira Espalmou Olha a sobra Defende de novo Mais uma descida Aí Pereba pra botar velocidade Marcação em cima O toque é bom Acompanha a jogada Vai mano Toma essa Toma curtinha Boa O cara agarrou ali no Pereba Mas ele segue vivo Vai pro lance Vamos esticar ela na direita É nada Bola pro 10 Muito forte Bora que bora Pereba Dá o tapa Na moral Na moralzinha Recebeu de volta Vamos lá Limpou Vai Pereba Solta a pancada E nem a reta Ela não fez curva Foi lá na arquibancada O primeiro tempo acaba E a gente tá louco Pra fazer o último gol aí mano Encerrar com chave de ouro Mas a bola não tá entrando Falta no Pereba Vamos bater rapidinho Aí o toque de boa Recebe ela a frontal Limpo Outra falta mano Segue vantagem Vai de novo A compa Nossa mano Vai, vai, vai Pereba Vai Pereba Limpa a jogada Vai o corte seco Que isso Pereba Vem bomba Espalmou O goleiro Um foguete Mas foi no meio do gol Já tem bola ali de novo Diaby busca o lançamento No Pereba Bota a velocidade Dentro da área Pereba Vai arriscar O drible Não deu bom Defesa rasga Volta Diaby brigando Pereba também Chegamos Atrasados E vamos tomar O último cartão Da Bundesliga É o que eu espero Vermelho não Opa Foi vermelho Caramba mano Vermelho diretaço Pro Pereba É o primeiro vermelho direto Que ele toma na carreira toda A gente tá fora mano Literalmente fora do jogo Que despedida Uma despedida de bad boy Uma despedida de bad boy Com o time perdendo mano Depois que o Pereba foi expulso A gente tomou dois gols E ficou dois a zero Fazer o que né Nem tudo que reluz É ouro A despedida não foi aquela Que a gente queria E despedimos aí Deixando o time Na vice lanterna Mas é claro Que são só dois jogos Ainda tem muita coisa Pra rolar É isso aí Pereba Agora bora assinar E chegou o último dia Da janela Vamos ver se pode pintar Uma nova oferta De outro time Mas não E vamos lá então cara Vamos conferir Lista de ofertas Perebinha Tem meu amigo A maior proposta De sua carreira Ainda mais Depois que a gente Foi eleito o melhor Do futebol europeu 113 milhões Oferta do Manchester City Para um contrato Até 2027 Ou seja Só um ano De contrato O City ainda não está 100% confiante No Pereba E a oferta Do Borussia Dortmund Que já conhece O futebol dele Mano Lá no banco E também mano Caramba Cadê o outro Hugo Duro Hugo Duro Hugo Duro 76 E o Bustos 80 de overall Além do Gabriel Jesus São os 3 centroavantes Do time É um time muito forte Com o Ederson Veterano 33 anos 85 no gol Uma defesa Bem consolidada Ainda mais com o Rubem Dias 89 de overall 30 anos de idade No meio campo Para a gente receber as bolas Também temos o Kevin De Bruyne Já no final de carreira Né mano 36 anos Pode ser talvez Sua última temporada E tem alguns outros Bons jogadores Mais jovens E outro veterano O Rodri Hernandes 85 de over 31 anos Vamos ver lá Phil Foden Na direita 27 80 de over E na ponta Esquerda O Grilich Mano Grilich Ele joga muito bem 31 anos 83 Pode se manter ainda Muito bem Nessa temporada Temos também O Ferran Torres 86 Tem o lateral esquerdo 80 ali no banco Tem cara Grandes propostas Grandes jogadores Lateral esquerdo Também O Tavares 83 Cara É isso aí Tem até o Jailson Ex-Palmeiras Ali no banco E ele já regenerou Tem 21 anos de idade Janela fechou E a gente já vai estrear Na Champions League Contra o Valencia Notícia boa Notícia boa Que a gente está na Champions E está aí o Pereba Chegando para assinar o contrato É isso aí Mini monstro A gente vai ter que arrumar Um visual maneiro Para essa estreia Ou de repente Manter o nosso vermelhão Vai ficar meio estranho Cabelo vermelho No City Que joga em azul E tem os adversários Como o Manchester United E o Liverpool Que são de vermelho Vamos ver o que dá para fazer O Pereba chegou Já assinou Faz pose para a galera Bigodinho de cafajeste Pode brilhar E muito aí No Manchester City Antes da nossa estreia Só conferindo O grupo da morte Da Champions League Papai Valencia e PSG Além do esporte Embraga de Portugal Caramba E o nosso Leverkusen Bora ver mano A gente sempre vai torcer por eles E demos sorte aí Com eles mano O grupo mais fácil Talvez aí Dessa Champions League Com o Krasnodar Galatasaray E Olimpiakos Da Grécia Não vai ter para ninguém É hora de mudar o visual Novamente Coquinho Bem pequenininho Aí de Samurai Esse é o nosso Pereba E não vai ter como né Não vai dar para usar vermelho Aqui no Manchester City É claro que a gente Já vai meter esse azul Cara Tem várias opções de azul Mas o azul Que se assemelha Mais ao time deles Eu acredito que é esse A partir de agora Com o Pereba Os preparativos Da estreia Vamos escolher uma chuteira Também da patrocinadora Adidas E será que a gente Acha um azul Que combine Cara São muitas variedades Vamos escolher essa né mano Da Adidas É claro E vamos com esse azul Não é o azul Do Manchester Mais É o que deu Para arrumar O Perebinha também Quer usar luvas A partir de agora Luvas azuis Será que combina Vamos ver qual é O Pereba está aí no esquema Esse é o nosso mini monstro E eu acho que esse bigodinho Combinaria se ele ficasse azul Ao invés de preto Como a gente sempre usa Cara Não ficou muito bom né Nas cores aí do cabelo Vamos é trocar né Nada de Vamos meter uma barba Não Não fica muito bom Não fica bom Não fica muito bom Ainda não está bom Mas cara A gente está falando de quem Do Perebinha né velho Perebinha tem que ficar ruim Para ficar bom E esse é o visual dele A partir desse momento Caraca moleque Ficou bem invocado Comenta aí o que vocês acharam Olha como está o mini monstro Infelizmente a janela fechou rapaziada E não vai ter como a gente pedir a numeração Eu queria a 33 Que é a que a gente brilhou mais aí na nossa carreira Ele já está dando entrevista aí na sua apresentação E eu acho que ele ficou com uma numeração de centro avante 22 Olha só Que ironia Não é a 33 É a 22 O Gabriel Jesus acho que usa a 9 Então ele não quis ceder para a gente E nem a 33 Nossa A 33 É esse cara aí O Palmer que está usando Mas deixa quieto Bora estrear aí contra o Valencia na Champions League Mais um próximo episódio né Vou deixar vocês curiosos para a estreia Tamo junto Enrolamos pra caramba E até a próxima Tá tudo pronto Pro Pereba fazer sua estreia E quem sabe vencer a primeira Champions da carreira E quem sabe vencer a primeira Champions League É isso aí É isso aí É isso aí